Antes, bem antes da corrida, ele já andava com pose de vencedor. Os autógrafos habituais, conseguidos de formas originais. Mensagens de apoio também não faltavam. E quando Michael Schumacher largou, tomou a primeira posição de Mika Hakkinen e partiu liderando os 21 carros que vinham atrás, ficou claro que dificilmente algum deles conseguiria ultrapassar o bicampeão. Edir Vine com a outra Ferrari assumiu a terceira posição. Com David Coulter da McLaren em quarto e Rubens Barrichello mantendo o quinto lugar. O carro de Coulter, aliás, não resistiu muito tempo e obrigou o escocês a abandonar. Olho na pista, carro fora dela. E depois de derrapar, o campeão mundial Mika Hakkinen permitiu a aproximação de Irvine. Uma proximidade que não resistiu ao pit stop. Hakkinen parou por poucos segundos. O bastante, porém, para deixar os dois carros da Ferrari na frente. Irvine em segundo. Schumacher disparado na ponta. O pinho estava bem na quinta posição. Mas, de repente, a apenas seis voltas do fim, veio a batida. Eu entrei nos S da piscina. De repente, tomei uma chicoteada e o carro virou. Restou a Michael Schumacher comprovar o favoritismo para conquistar sua quarta vitória em Mônaco. A primeira dobradinha da Ferrari nas ruas do Principado. No pódio, a comemoração esperada do arce principal. Depois, a comemoração compartilhada com os mecânicos e com um piloto anônimo que viveu seus poucos segundos de glória.